Aqui é o local, como você sabe, onde a gente fala sobre um método para você regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí muita gente fala, poxa, Murilo, sem ter formação, como é que eu posso trabalhar com regularização de imóveis rurais sem ter formação? Como é que funciona isso, Murilo? Posso regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês sem ter formação? Então vamos lá. Por que qualquer pessoa pode regularizar imóveis rurais e faturar mais de 15 mil por mês? Então anota aí. Existem alguns procedimentos e sistemas cadastrais da regularização plena, plena, regularização plena de imóveis rurais, que qualquer pessoa pode fazer. Mas quais procedimentos e sistemas cadastrais que qualquer pessoa pode fazer? CCR, pessoal. CCR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural Junto ao INCRA. Qualquer pessoa pode fazer. O CINI, que é o Cadastro Nacional de Imóveis. O CINI, que é Receita Federal e INCRA, qualquer pessoa pode fazer. Eu tenho aqui também, pessoal, o ADA. O Ato Declaratório Ambiental. O Ato Declaratório Ambiental é junto ao IBAMA. Adivinha? Qualquer pessoa pode fazer o Ato Declaratório Ambiental. Aí eu vou vir com CAR. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. Vai ser o Junto ao Ministério do Meio Ambiente ou Órgão Ambiental da Região. Qualquer pessoa pode fazer o CAR, pessoal. Não só em todos os casos, mas na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer o CAR. Tá? Então, pessoal, esses sistemas cadastrais aqui, então você já poderia estar prestando esses serviços aqui amanhã. Então, você já pode iniciar na regularização de CRT, Requinica, ADA. Você já pode iniciar na regularização de imóvel rural prestando esses serviços aqui. Só com essa prestação de serviços aqui, sem fazer parceria nenhuma, sem precisar de ninguém aqui, você já consegue tirar aí uma base de R$ 5 mil por mês, tá? Você não vai ganhar R$ 15 mil por mês sem fazer parceria com ninguém, sem fazer o meu trabalho completo de imóvel rural, tá? Mas aqui você já consegue tirar uma base de R$ 5 mil por mês. Para você faturar mais de R$ 15 mil, como é que funciona o método? Os sistemas cadastrais que você não teria condição de fazer, o que você vai fazer? A sacada dos mais de R$ 15 mil por mês é a seguinte. Você vai montar uma equipe para prestar serviços completos de regularização de imóveis rurais. Então, aqui você já consegue bater uns R$ 5 mil por mês. A sacada dos R$ 15 mil é você montar uma equipe para prestar serviço completo de regularização de imóvel rural. Porque a grande maioria dos erros, de erro que a pessoa comete é o seguinte. Ah, eu posso fazer CCR? O cara faz CCR e TR no imóvel rural. Ele só presta serviço de CCR e TR. Aí ele poderia também prestar o serviço do Quini. Mas como ele não sabe fazer, ele não presta o serviço. Ele poderia também fazer o CAR. Mas como ele não sabe fazer o CAR e não presta o serviço? O que é que uma pessoa inteligente faz? Eu não sei fazer cadastro ambiental rural, mas eu posso fazer parceria com um colega de trabalho que é especialista, que sabe fazer CAR. Eu monto uma equipe com ele e presto um serviço completo para o cliente. Eu consigo aumentar o valor cobrado, pessoal. Você vai lá no McDonald's e você pede um hambúrguer. O cara vai te convencer a você comprar hambúrguer, batata e bebida. O que é que, por exemplo, a McDonald's fatura muito? Porque eles entenderam a ideia do combo. Você vai ali num mecânico da esquina e você quiser consertar o motor do seu carro, o mecânico vai consertar o motor do seu carro e vai deixar você embora. Se você vai na concessionária e pede para consertar o motor, o cara vai consertar o motor, ele vai te propor uma solução para a parte da roda, ele vai olhar da chaparia do carro, a parte ali do freio, ele vai fazer uma revisão completa do carro para saber tudo o que o carro precisa. O que você acha que fatura mais? A concessionária grande ou o mecânico da esquina? Ou a borracharia? O que você acha que fatura mais? Quem presta um serviço completo. Então, mesmo que você se una, se junte, faça parceria com outro profissional para complementar o seu serviço, vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para você que passaria de cobrar um serviço, passaria do patamar de faturar 5 mil para ir faturar 15 mil, porque você consegue cobrar mais caro, você consegue mostrar mais valor, você consegue, de fato, resolver o problema do cliente. O seu parceiro sai ganhando porque ele estava sem serviço, você ganha parceria, você ganha autoridade profissional, você se torna um profissional de referência, e o seu cliente também sai ganhando, porque se você não presta um serviço completo, você está prestando um serviço incompleto, você está entregando um serviço incompleto para o seu cliente, e esse cliente que recebe um serviço incompleto, lá na frente ele vai sofrer os problemas de contratar um profissional que faz o serviço incompleto. Então, essa é a sacada do combo rural. Essa que é a principal sacada do faturamento de mais de 15 mil por mês, através da regularização plena, completa de imóveis rurais. Então, eu faço negociações, eu tenho sacadas de negociação, eu me uno a uma rede, a uma comunidade, nós temos uma comunidade com membros em todos os estados do Brasil, em que você consegue, você tem uma facilidade maior de conseguir parceiros. Você já vai ser adicionado junto a essa rede de parceiros da comunidade do combo rural, que são os alunos do curso. Nós temos aí mais de mil pessoas, mais de mil membros com representantes em todos os estados. Você vai ser jogado dentro dessa rede, onde nós promovemos dinâmicas de parcerias, dinâmicas de negociação, e você sempre tenta oferecer um serviço completo para o cliente. Você se torna concessionária. Essa que é a grande sacada. Mesmo que você faça CCIR, mesmo que você saiba fazer ITR, mesmo que você saiba fazer QNI, eu não vou prestar só isso. Eu não vou prestar só esse tipo de serviço. Eu vou prestar CCIR, eu vou prestar ITR, eu vou prestar QNI, eu vou prestar serviço de ADA, eu vou prestar serviço de CAR, e eu vou somar também a sistemas de cadastro de procedimentos, que às vezes eu não posso ser o responsável técnico, mas eu vou me unir a parceiros. Por exemplo, ali, ou, por exemplo, o georreferenciamento e certificação. É necessário prevenciamento para fazer georreferenciamento e certificação junto ao CIGEF INCRA. Junto ao CIGEF INCRA, que é um dos sistemas de cadastro. Então, o INCRA tem um sistema de cadastro para o CCIR e o INCRA tem um outro sistema de cadastro, que é o sistema do CIGEF, Sistema de Gestão Fundiária, e que nesse sistema de gestão fundiária estão cadastrados os imóveis que estão sendo feitos aí o georreferenciamento e certificação. Para fazer isso, é necessário o credenciamento para fazer georreferenciamento e certificação. Então, eu posso fazer parceria com um profissional especialista no georreferenciamento e certificação. Eu presto também o serviço de georreferenciamento e certificação para o meu cliente, mas quem vai ser o responsável técnico, quem vai para campo, quem faz a medição, quem faz o processamento de dados, é o meu parceiro. O meu parceiro cuida do georreferenciamento, eu pego o georreferenciamento do meu parceiro, entrego com os serviços que eu aprendi a fazer e entrego um serviço completo para o cliente. Olha só que legal. Fiz membramento e remembramento. É necessário também um responsável técnico. Em muitos casos, vai ser o próprio responsável pelo georreferenciamento e certificação. Beleza? Mas vai depender de caso a caso também o desmembramento e remembramento vai precisar aí de um responsável técnico. Laudo de uso, capião. Também vai ser necessário um responsável aí um processo ou outros procedimentos do direito imobiliário. Vai precisar aí necessário um profissional com OAB, um advogado. Então, você vai somar esses procedimentos aqui que você vai fazer a esses procedimentos aqui que podem ser necessários. Murilo, todos os imóveis rurais que eu for trabalhar vão precisar de georreferenciamento? Não, nem todos. Murilo, todos os imóveis que eu for trabalhar vão precisar necessário de remembramento? Não, nem todos. Murilo, todos vão ser necessários. Laudo de uso, capião? Não, nem todos. Murilo, vai ser necessário todos os processos de uso, capião ou outros procedimentos do direito imobiliário? Não, nem todos. Vai depender do diagnóstico. Vai depender do tipo de serviço. Primeiro, você faz uma análise que você vai aprender a fazer uma análise da documentação para você seguir um planejamento para regularizar aquele módulo rural ali. Então, quando houver necessidade, você vai montar sua rede de parceiros. Beleza? Você vai montar sua rede de parceiros para fazer os procedimentos em parceria com outros profissionais. Essa é a sacada para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando em móveis horários, mesmo que você não tenha formado em nada, porque a grande maioria dos processos, qualquer pessoa pode fazer. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e tchau, tchau. Nós vamos ter um evento 27 a 31 de março. Nosso evento principal, totalmente online, totalmente gratuito, que é na semana da regularização rural 15K, onde a gente vai mostrar o mapa completo do faturamento de mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis horários. begeia. Um beijo, O que você tem um Não sei mais